Atenção você aí, nesse momento eu trago aqui mais uma questão, entendeu? É de matemática para o concurso do IBGE, prova essa que será realizada agora em 2016. Essa questão aqui vem com um assunto chamado Noções de Estatística. Então, se liga aí numa seta que eu vou te passar agora para você resolver uma questão como essa e qualquer outra parecida. Essa questão foi cobrada pela Banca Fundação Getúlio Vargas em 2015. Então, é uma questão recente e essa banca é que vai fazer a prova agora em abril de 2016 para você que vai fazer o concurso do IBGE. A média do número de páginas de 5 processos que estão sob a mesa de Tânia é 90. Um desses processos com 130 páginas foi analisado e retirado da mesa de Tânia. A média do número de páginas dos 4 processos que restaram é... Então, aí, o que acontece, Manilson? Primeiramente, eu tenho 5 processos, tá bom? Aí eu tiro um que tem... e a média desses 5 é quanto? A média é 90. Aí eu tiro um que tem 130 páginas. A pergunta é, qual é a média dos 4 restantes? Pessoal, 130 menos o valor médio dá aqui 40. Então, esse processo que está aqui, que tem 130 páginas, ok? Ele supera a média em 40. Então, se eu pegar esse 40 aqui e dividir pelos 4 processos que remanescem, eu encontro 10. Então, os 4 processos que remanescem tem 10 páginas abaixo da média. Como a média é 90, menos 10 ficou quanto? 80. Você não precisa de forma nenhuma qualquer desagestão. Então, está aí a resposta. Eu vou recapitular, tá? Então, eu tenho aqui 5 processos. A média desse processo é 90. Eu tiro um que tem 130 páginas. Então, 130 páginas menos 90, eu desculpe quanto? 40. Então, pessoal, um processo só tem 40 páginas acima da média. Essas 40 páginas acima da média, quer dizer que os demais têm o quê? Estão abaixo da média. Então, se eu dividir 40 por 10, por 4, que sobraram 4 processos, eu encontrei 10. Então, olha só. Os processos restantes têm uma média de 90 menos 10. Porque cada um teria 90, né? Então, 90 menos 10 dá 80. Então, a média, olha só. A média do número de páginas dos 4 processos restantes é de 80. Beleza? Então, daí. Mais uma questão para você aí, que está acompanhando aí no YouTube, né? Sobre estatística, noção de estatística, que é uma matéria que vai cair no concurso, na prova de matemática para o IBGE, agora, em abril de 2016. Pessoal, se liga também. Eu estou com uma preparação especial aqui em Brasília, tá bom? Deixa eu ver se eu ainda tenho memória.